Antes do vídeo começar, eu gostaria de informar a todos vocês que atualmente eu estou fazendo lives na Trovo, todos os dias por volta das 22 horas, link na descrição e ou no comentário fixado. Eu vou desmutar aqui o Discord, vamos de game, eu tô com a skin custo aqui do Kirito, né? Vocês falam que é Kirito isso aqui, mano? Eu não sei, eu não acompanho anime, mas eu gostei, velho. Eu gosto de temática de skin... Cara, eu não sei como é que fala. Preta, skin escura, skin... Não sei, eu gosto. O cara tá de roupão e é todo preto o roupão dele. As botas é preto, o cabelo é preto, mano, o olho é preto, a espada é preta. Isso aí é louco, cara, é muito foda. Olha isso, cara aí. Bicho, acho legal demais, de verdade. Pronto, o cara mandou ali, Dark. Esse aqui é o Dark E, beleza? Estilo Dark. Pronto. Gosto demais, mano. A skin em si, né? Por ser um anime e tal, num jogo, né? Que não é de anime e tal, eu achei meio esquisito. Mas, ela é Dark. Aí é foda. Deixa eu desmutar aqui o Silvão, gente. Rapidola. E, caralho, o cara mandou. O ruim do Loa é você sofrer pressão. O cara começar a brigar contigo à toa. Você ficar atrás sem XP que o objetivo. Quando o resto do time olha, você se traz em tudo, não faz o objetivo por pressão do time inimigo. Aí, nego, que não tem nada a ver com a história, fica brigando contigo e coloca a culpa em você. Infelizmente, essa é a realidade do... do jungle, no geral. Muitos suportes sofrem com isso também, mas o jungle é foda. Se você é um jungle que fica atrás em XP por conta de pressão, você não consegue fazer o objetivo. Os caras, às vezes, ficam falando. Ah, o meu jungle fica só farmando. Tem menos farm do que o jungle inimigo e não faz o objetivo. Aí, eu pergunto pra vocês. Por que será que, às vezes, a gente pega menos farm que o inimigo se a gente só tá farmando? Porque tem um laner, né? Um mid, um top, um ADC, um bot, um jungle inimigo. Aproveitando a pressão e invadindo junto com você, tirando seu farm. Ah, por que será que a gente não faz o objetivo? Geralmente, por quê? Porque a gente não tem pressão em nenhuma lane. Se a gente for fazer, a gente morre. E segundo, sabe o que é mais curioso? 90% dos casos, eu arrisco dizendo um chutômetro, que 90% dos casos, geralmente, quem reclama é os caras que estão negativos. Falando merda e fidando e foda-se, entendeu? O que a minha bot lane fez aqui que eles vieram parar debaixo da T1? Eu não sei. Mas deixa eu desmultar o Silvão aqui e vamos de jogo, tá? Brigadão aí também, ó, por 5 lá, por mandar o Stay Safe pra nós. É nóis. Bortei isso, bom. Olha, eu não queria dizer muito não, véi, mas eu não sei o que aconteceu lá. O nosso hakan foi parar embaixo da torre do mid, entendeu? Eu não sei como é que pode isso não, véi, mas aconteceu, beleza? Aconteceu. E é isso. Não tem muito pra onde correr, não. Passei por isso ontem no Wild Rift. Três caras roubando minha jungle. Nossa, lá deve acontecer com mais frequência, né? Porque o mapa é pequenininho. Aí cê é louco. O cara sair, entrar ali, te invadir, te roubar, é doido palito. Doideira. Mas é isso, véi. É isso. Que? Mano, esse cara vai vir aqui, véi. Não é possível. Por que que ela tomou só aquilo de dano? Me explica. Cara, como o nosso bot tomou esse gank? Eu não faço a menor ideia. Mas tomaram. Sei lá. Eu pinguei o Xin Zhao, os caras tomaram o gank. E é isso. Xin Zhao tá level 3, ele fez 3 campos, gankou o bot. Pelo que eu vi. Eu vou passar aqui mesmo. O cara vai me ver passando, eu tô de Red. Não. Vou perder o Red agora. Beleza. Acho que dá pra pegar isso aqui. Eu vou puxar o bolo ali pra você, Silvão. Beleza. Estou puxando a Aronga pra você. O cara vai querer tentar esmaitar se pá pra não ficar atrás. Não, o Xin Zhao tá topside. Xin Zhao tá topside. Ele vai possivelmente dar cover ali pro amigo. Aí zaralha pra nós ator o rolê. Tá de boa. Eu vou matar ela. Porra, velho. Eu vou tentar ir junto contigo. Ou não, na real. Vou dar um chega pra lá aqui no Xin Zhao. Rapidola. Ela tá digitando pro Xin lá. Ah, não. Ela tá vindo aqui. Ela tá indo aí, ó. Eu tô descendo também por aqui, ó. Eu vou ter que flechar. Suave. Ela tá sem vira também. Não tem mana. Não tem porra nenhuma não. Ah, eles esmaitaram. Não, 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 não. Ah, eu não consegui esmaitar o sapo. Não deu range, velho. Eu parei de bater no Blue, gente. Eu parei de bater no Blue, velho. Pra ver se o meu smite voltava, velho. Eles fizeram o Blue e me fuderam, cara. Holy, velho. Silvão, vou meter um critasso aqui pra nós, beleza, porra? Quem apoia no Master e Crítico aí, rapaz? Vocês acham que tem jogo? Eu vou tentar, beleza? O pessoal vive me pedindo. Ah, faz Master e Crítico. Faz aí, faz aí. Mano, vou tentar, tá? Vou tentar, rapaz. É isso. Bora. E um salve pra você, ô Surfistão. Tamo junto, mano. Valeu aí, Botelho. Boa noite pra você, cara. Bom descanso pra ti. Obrigado por ter colado aqui nesse stream, velho. É nóis, amigo. O amigo dele é só quem dá dízimo, ó. Não. Errado, Marcelo. Errado, ó. Amigo não é por causa do dinheiro, ó. Amigo se conquista com as atitudes, rapaz. Que isso, rapazinho? Não me compare. Mesmo eu sendo o Silvio, o homem do dinheiro, o homem que gosta de dinheiro, tá? Eu sou um rapaz certo. Eu sou um rapaz sério, ó. E eu vou morrer. Me ajuda aí. Eu preciso de um amigo, ó. Ih, rapaz. Eu tô bot. Eu preciso de um amigo aqui, cara. Perdoe, meu amigo. Falei com você na amizade, seu bom. Não sou seu amigo? Não. Então tá bom, então. Acabou a nossa amizade, velho. É isso. Sempre essa desgraça do cara vem cá. Bora, Critão? Vambora, velho. Vamos fazer um aí, mano. Seu bom foi cobrado lá em cima. Tem que cobrar um dragzão aí pra nós, velho. Tem que fazer alguma coisa de botside. E eu tô usando o skin do Naruto? É. Quanto é meu e cinquenta? Quanto é, ligado? Ô, louco, velho. Quanto é a minha amiga também. Ah, é? A minha amiga, é. A minha é mod. Ah, eu falei errado no Tobot, não. Não tá, mas eu não chegava igual no top. Falei errado ali o Tautobot que eu falei. Não tava bot, não. Ô, louco. Mente pro Suvão, velho. Deixa eu mais lane fácil aqui, velho. Puta que me pariu, viu? Tome ali. Dá-lhe, velho. Muito obrigado, Stauzito, pelo hype. Tamo junto, mano. Obrigado, Akadior, também, pelo Stay Safe. Obrigado, Stau, pelo host. É nóis, amigo. Muito obrigado. E vamos lá, velho. Eu pego vocês aqui, hein, mano. Nossa, velho. O ruim de fazer gritão, rapaz. É que, velho, tem Kayle lá. Mas o bom é que tem Lulu, velho. Eu posso tentar burstar a Lulu antes dela, né, me zaralhar. Mas é meio ruim também que eles controlou, porque se ela acertar o time da ult, velho. Cabo. Tá nem fudendo, que ele ficou nela, mano. Nem fudendo, ó. Dá uma raiva esse boneco, vai te tomar no copo. Que isso, amigo. Caralho, TP bot, TP bot, TP... Caralho, velho. Meu cacete. Meu cacete, velho. A Lulu flashou. Ok. Feels bad. A redenção aí, ó. A redenção é meu machado no seu cu, sua puta. Porra, Gustavão. Tranquilo, mano. Como é que você tá, velho? Tudo bom? Buenas, buenas. Amigo, o que você tá fazendo? Amigo. O que estás a fazer? O que você tá fazendo? Não, foi da Lux, sim, pô. Bom demais. Opa, então é isso. Show. Pô, velho. Pegado isso, Kenson. Pegado isso aqui, velho. Pegado, pegado. Brilhe. Sim. Complicado a situação das botlanes, né? Não sei qual que é a fita. Olô. Salve, Bruno. Como é que você tá, amigo? Tudo bom? Seja bem-vindo aí, velho. Buenas notícias. Ela tem outro, Silvão. Então já, vamos matá-la de novo. Tô fazendo letality. Não deixa os Minion ir pra trás, não. Vou pela lane, Silvão. Por favor, não deixa eles ir pra trás, não. Fica segrando na UAV aí. Segura, segura, segura. Valeu, já entrei aqui, já. Calma, calma, calma. Cuidado. Calma, eu tenho flash, calma. Pode ir, ó. É nóis, porra. Good job, Silvão. Vambora. Óbvio, você matou. O cara mandou um baitô legal, hein, velho. Você vê que o Silvão é de outro nível, quando até o inimigo fala. Elogia a gameplay do Silvão, velho. Entendeu? Ih, rapaz. Tem flash, tem flash. Baixa no cara aqui, velho. Sai da toa, sai da toa. Tá. Quem segue bem aqui? O Silvão me pegou ainda, velho. Puta que pariu. Fora com a mídia de estaminhada, hein, pai. Espera, 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 espera. Vamos sair por cima, sai por cima. Pega esse aqui, pega esse aqui. Tapou, fudeu. Fudeu? Realmente, fudeu pra ele, né? Fudeu pra ele, rapaz. O cara tem problema de cabelo. Fudeu pra ele, velho. Ó, eu vou sair por cima, tá? Opa, Lux está mid, Lux está mid. Ô, João, vamos pegar esse aqui já. Fica batendo isso aí, por favor. Deixa eu pegar o bichinho aqui, mano. Rapidola. Nice. Não, não tem smite não, mas relaxa, relaxa, relaxa. Não é pego isso aqui. Tá tranquilo. Quando faz em dois, ele abre o olho mais rápido. Então tá super de boa. Nice. Bom, eu vou fazer a build lá, a buzzer, cara, do I, que é o critasso. A build mais nada a ver que existe pro boneco. Hoje em dia. Pra snowballar o jogo, né? Mas se não snowballar logo, filho, ferrou. Safe, vai lá. Cara, que música do caralho. Puta que pariu. Eu não tô querendo... Silvão tá todo bobo, rapaz. Ele pediu, ele pediu... Por conta de copyright e tal, né? A gente não pode ouvir música com copyright. Silvão foi lá e pediu pra uma banda, velho. Se ele podia ouvir as músicas da banda. A banda foi lá e autorizou, velho. Ele tá todo felizão. Tá todo bobo. Tu caralho. Tá todo bobo, cara. Isso, você tá vendo? Isso é car... Eu vou botar essas músicas... As duas primeiras. Todo bobo, todo bobo, todo bobo, todo bobo. Mas a banda foi humilde também. Gostei. Pog. Vai ter que matá-la até o 16? Ô, meu amigo. É difícil, hein, mano? Porque o cara vai vir rasgando, cara. E matar Kayle é complicado. A Kayle, pô. Por conta do 16 lá vai ser muito dano. E eu não dou IK. Numa Kayle, né? Obviamente. Então... É complicado, velho. Ah, não, cara. Vai se ferrar, mano. Na moral. Tem uma Lux com o cara. Tem uma bot lane com o cara. Eita preula, rapaz. O cara veio armado, hein, velho. O cara veio armado, mano. Bom, a gente também vai vir armado. Mano, essa build aqui, velho. Na moral, o bagulho é insano, cara. De verdade. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Isso aí, louco. Mano, é muito dano, bicho. É muito dano, rapaz. O cara mandou um e não sabe jogar. O que tá acontecendo aqui? Que o moleque ruim e o WTF acabou o jogo? Simplesmente porque ele é horrível. E não sabe jogar. Good job, Mastery. Pera aí. Esse cara tá falando de mim? Não, pera aí. Pera aí, brother. Você tá de brincadeira, né? Ô, rapaz. O que é isso? Já tô tomando já? Não é possível. Não, é possível que eu tô tomando aqui, velho. De graça, sim. Muito boa. Gostei pra caralho dessa troca sua. Beleza, mano. Muito obrigado, Matheus BT. Obrigado pela raid, meu amigo. Tamo junto demais. Sejam todos bem-vindos aí, rapaziada. Tamo jogando aqui com o querido Mastery. Beleza, velho? Satisfação e uma grande honra receber os senhores aqui, mano. Então, muito obrigado aí pelo apoio. Obrigado pelo carinho. E é nós que voamos. Beleza? Valeu aí, BTzão. Bom descanso pra você. E obrigado pelo... Pelo gankzão aí, pai. É nóis, velho. É música celta? Não, pô. Isso é muito ruim, caralho, ó. Que esquerido que é, pá? É música da minha religião sensacional. Aí, ó. Toma essa playlist foda aí deles, ó. Nossa, tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira, né, senhor Xin Zhao? Ué, o Zé tá subindo, calma. Uhum. Tá de brincadeira aí, ó. Yep, yep, yep. E boas. Não, amigo. Não. Cara, os caras chegaram bem na hora do izão crítico, velho. Eu nunca faço isso aqui. Vou tentar agora. Tô tentando, né? Lançar. Vamos ver se vai dar nóis aí, rapaz. Vamos ver. Tava lá no BT. Muitos jogaços. Ah, BTzão é brabo, pô. Que isso? Deixa eu comprar os itens. E bora, rapiza. Não vou comprar crítico, velho. Vou comprar picarreta aqui, velho. Que o bagulho vai ficar louco. Quanto mais dano entrar seco nos caras com a letalidade do Dractar, mais rápido eu reseto. E mais rápido eu, né, mato um cara, pego assistência pra ativar o Dractar, mano. Então, é isso. Por que bota de CDR se você reseta? Pra você resetar insta, irmão. Se você não comprar bota, você não reseta insta. Quando você mata o cara. Tem que dar um ou dois hit pro que eles vão resetar. Por isso... Ah, bota, meu marão. Por isso. Hum, esse Rakan aqui, velho, tá dando mole. Esse hitbox é ridículo, ó. Bora, amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou bater nisso aqui, ó. O xin tá lá embaixo ainda. Tá todo mundo embaixo ainda. Tá todo mundo embaixo. Merda. O que que essa luta tem na cabeça que ela colocou uma warge ali de novo? Sendo que tem uma pink aqui, velho. Que que... É isso, velho. Drive nisso aí, Silvão? Drive nisso aí? Ela tem ult, tá? Ah, ela tem ult? Não, então não leva não, pô. Ô, louco. Deve ter voltado, né? Mas eu tenho flash, eu consigo vibar. Mano, se vocês confiam, eu confio, pô. Não tem nada, não. A gente tá com o Rakan aqui, velho. Olha aí, ela pegou... Ih, rapaz, é arriscado, hein, Silvão. Pô, não tem flash não, caralho. Ali, ó. Bora, Rakan pega, Rakan pega. Tá morta. Nice. Muito bom, Silvão. Muito bom. Vambora. Bora destruir essa torrezinha aqui já. Beleza. Bora. Vamos avançar tudo aqui bonito. E partiu. BTGM do LOL? É isso, então, porra. Valeu pra quem ficou no gank. Boa live, boa noite, chat. Valeu, valeu, Matheusão. Um abraço, meu querido. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho. Ih, rapaz. Filho da puta, hein? Que filho da puta. O cara é bom, hein, Silvão? O cara é bom, o cara é bom. Olha o dragão nascendo lá, velho. Olha o dragão que é, Silvão. O dragão que tu gosta muito. Esse aí é o dragão maravilha. É o dragão maravilha. Esse aí é o dragão dos bons, hein, velho. Sai, ô puto da vida. Eu tô putacho, ó. Esse dragão aqui é o dragão dos bons pra você, hein, velho. Tanca pra caramba. Infelizmente, se eles pegarem a alma, é foda pra mim. Porque, né? Eu tô com mil de carro, mas elas vão tancar também. Eu tô descendo pra lá, eu já tenho ult também. Ih, o Ezeda já tá top lá. Tá comendo cocôzinho. Shinzal também tá lá em cima ainda. Ih, sei lá, hein, velho. Aqui eu rotopei, mas eu vou ficar... Skin linda, pacas. Ô, velho, bonito esse skin, hein, mano. De verdade. Eu não vou ir, não. Eu não vou ir, não. Ah, você não vai, não? Então eu tô no tombeleza, então. Então eu tô no tombeleza, então. Deixa eu ver se o Ezeda vai ficar lá. E continua lá. Tão beleza, então. Aqui eu tava, bote. Tão beleza, então. Putz, velho, não sei. Eu vou tentar pegar o drag aqui, então. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Qualquer coisa eu tenho TP. Eu dou TP aí, ó. Ah, eles trocaram. Eles querem pegar a Herald. Não sei por que é a troca, mas enfim. Isso não é bom pra eles, não. Mas eles preferiram fazer isso aí, velho. Agora só a gente não dá a oportunidade pros caras usarem isso aí. Tá. Rapaz, vocês viram isso, velho? Ô, louco, como os caras combaram, mano. Vocês viram, rapaz? Ô, louco, ult do Ezê chegando, ult da Lux. Eita. Eita. Acho que eu tô morto aqui, seu bom. Então. Não, ele tá mid, ele tá mid, ele tá mid. Beleza. O Ezê tá me caçando, velho. Tu chega lá, seu bom. Ó. Pega o sinhão caminhão. Toma, miséria. Pega o sinhão caminhão, rapaz. Pega. Rapaz. Pra geral que manda aí, ó. Vamos lá. É com ele. É com ele, rapaz. É com ele, tá? Ele está de olho. E está presente novamente. Mais um 7 a 1 pra nós aí. Como sempre, velho. Como sempre, meus amigos. Pediu tá lá, velho. Mais um pra nós aí. Amigo, não fica aqui não, velho. Por favor. Não vai ficar. Rapaz, eu desisto. Desisto. Vou pegar uns damage aqui, velho. Os caras pegaram meu head? Não. Dog. Obrigado aí, Stalzito. Pelo hype também, inclusive, mano. Valeu, Tigo. Pelos três. Stay safe. É nóis, meu mano. Os outros jogadores vêm essa skin? Não, meu querido. É só uma projeção. Beleza? Eu só vejo a... Só eu vejo a skin, no caso. Demorou? Ah, tá. Cara, eu preciso de crítico. Eu preciso de crítico, velho. Na moral. Preciso de muito dano, velho. Essa build aqui é muito gostosinha de jogar quando você tá muito forte, velho. Fizemos o 7x1. Cara, lá quando eu morri, lá no early game, um cara tinha comentado ali que eu vi. Eu nem li. Mas eu não li em voz alta, né? Mas alguém tinha falado ali, velho. Ele se matou pra pegar o 7x1. Não é que o 7x1 veio, bicho. Cê tá é doido. Não é que ele veio mesmo? Eu, sinceramente, só agradeço, né? Óbvio. Óbvio. Mas vambora. 2x30 pra dragão ainda? Beleza. Eu vou aqui, ó. Tô aqui. Mas ela só morre, eu acho. Ela não me dá IK ainda, não. Então, eu acho que não. Vou analisar. Te espero, pô. Vou analisar. Faz a boa? Ou nem gastar útil, pô. Nem gastar útil. Não vou voltar. Não tem problema, não. Beleza. Ela é doente. Doentona, olha só. Aí, ó. Ah, maravilha, hein? Ah, opa. Aí sim, ó. Debaixo da torre, maravilha. É louco. Cara bom, hein, mano? Xiii, Maria. Que cara bom, velho. Que cara bom, cara bom. Beleza. Vou dar B aqui, meu querido. É isso. Já jogou tibia? Não, nunca joguei, meu mano. Nunca joguei tibia, meu querido. Inclusive. É, obrigado a Ateris aí também, mano. Ateris. Valeu de coração pelo seu stay safe. And goodbye. Ah, vou trocar isso daqui, cara. Troca aí, ó. Nossa, se eu tivesse ali, hein, velho. Ah, é uma Lulu, na real, pô. Ui. Ui, 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 ui. Não tem um Ard aqui, não tem um Ard aqui. Não tem um Ard aqui também. Opa, tem um Xin Zhao aqui, velho. Infelizmente, não posso ir nele, velho. Infelizmente. O Ard tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara. Tudo bem. Eu errei em entrar assim na jungle? Sim. Mas, cara, vamos lá. Eu tava aqui com o Rakan. Eu entrei. O Rakan nem sequer aqui veio. Ele ficou ali atrás. Começou o fight. A Lulu que tava longe pra caralho chegou. E o Rakan não. Meu santo pauzinho, cara. Meu santo pauzinho, cara. Na moral, eu jurei que eu ia conseguir matar esse Xin Zhao rápido. O erro foi com certeza meu ainda assim, mas eu pensei que dava, cara. De coração. Eu pensei que dava. Bem que podia ter um Ramos ou uma Pop para essa partida não ser tão fácil. Cara, tem uma Kayle, velho. Vamos ver, né. Faz porra nenhuma, não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem não vai fazer porra nenhuma? Obrigado, Rooster. Valeu pelo Stay Safe. Você quer uma skin da comunidade, o Lua? Skin da comunidade. Não é oficial do LoL, beleza? Muito obrigado, Aninha. O Pantro, muito obrigado. O Pantro do Sundercast, muito obrigado. A Pirqueçada e o Marcelo Parizei. Muito obrigado, ó. Isso, você não cansa, né? Você vai tomar a mesma jogada até. De novo, ó. Ela vai tomar a mesma jogada. Quase que ela toma a mesma jogada. E TP, tá aí. Cara, eu tentei forçar o... Eu tentei forçar o negócio aqui da Lux, velho. O cronômetro. Ela morreu antes. E lasqueira, hein, Lux? E lasqueira, hein, velho? Ah, velho. Beleza. Rapaziada, a partir de agora a build vai começar a ficar boa. Tá? Vem cá, vem cá, vem cá. A partir de agora. Vê se o Rakan vem. Cara, eu não vou confiar nesse Rakan. Na moral, eu confiei antes. Eu não dei carro, ele não deu carro. Agora que ele tá dando carro, eu também não quero. Melhor não arriscar. Eu tenho meu item na base? Tá safe. Obrigado aí, mestrezão, pelo On Fire. Tamo junto. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Lulú e Lux também. Segundo o Rakan. Ah, eu tenho que ativar o bagulho aqui, mano. Cadê? Ué, não tem marcação de tempo, não? Ah, tem, porra. Eu que sou um animalzinho mesmo. Chegando esse blue aí, hein, brother? Acho que ela vai passar por aqui, ó. Mano, eles estão tudo mid. Tá sem a key, ó. Vou pegar esse blue aqui e vou lá. Teu TP. Teu TP atrás de você, mas tá sem ult, tá? Tá sem ult, é. Acabou já, TF. Tá bom. Tá louco. Nossa, que saudade de jogar com a build do Meijinho, rapaz. Caraca, filho. Intenso, velho. Intenso, mano. Na moral. Vai ficar lá, né? Era pra estar aqui, quase pronto pra nós descer. Maravilha. Seu bom, já smitei, tá? Quis smitei. Já smitei, já. Acho que eu vou ainda pegar de você, hein, velho. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Sou o rei do rouba com o senhor. Ó, ó, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? É, eu tô com crítica, eu ganho. É, eu sei. É, mas quando tá no time inimigo, não ganha não, né? Aí não ativa contra a vida aí. Aí não, aí não, aí não. Obrigado, Monte Olimpo, pelos 20 stay safe, meu amigo. Eita. Obrigado, meu consagrado. Tamo junto. Pessoal e rei. Obrigado pela companhia. Agora, final da noite. Estou indo embora. Durmam bem e sem cueca. Para evitar aquecimento dos ovinhos. E não ter candidiase. Candidiasi, sei lá. Ô, louco, mano. Obrigado pela dica, tá, mano? Tamo junto aí. E o Actuar. Actuar, na real, acho que é, né? Ela não dá dano, ó. Abraça, irmão. Boa noite. Irma bem. Obrigado pelo carinho. E pela presença. Ela não dá dano. Ninguém dá dano. Se o Moeli Game é bom. Se o Moeli Game é uma bosta, eu demoro quase 40 minutos pra ficar bom. Estou com 300 de AD. O bagulho tá insano, entendeu? Eu acho que eu fiz a escolha certa de build pra esse jogo, hein, mano? Contra a Lulu, velho. Eu não vou precisar me preocupar com Polimor, com Ultimate, se eu matar ela logo, né? Hum, fica o pensamento aí, velho. Fica o pensamento aí, rapaz. É isso. Caraca, o Moiti Olimpo mandou mais 5 capacetes. Obrigado por 5 lá pelo capacete e Asa Mortar aí também. Obrigado a todos pelo carinho, rapaz. De coração mesmo. Muito obrigado. Tamo tudo chegando aqui, Silvão. Tá chegando o bonde, entendeu? Será que eu roubo também? Eu roubo também. Caraca, o cara é bonde de KO, hein, velho. É uma maravilha. Tá me batendo há 3 horas. Opa! Olha o cara bom aí do que eu, velho. Que que é isso? Que pariu. Ele tá 3 horas me batendo ali. Eu tô dançando. Olha o xinzal aqui, velho. Olha o xinzal aqui. É, rapaz, que que é isso? Pacanha, louco. Eita, rapaziada. É pra isso que a build é boa, velho. Eu não preciso me preocupar com a Lulu se a Lulu tiver morta. Não é mesmo, rapaz? É isso. Não preciso me preocupar com a Lulu se ela tiver morta. Cê é louco. Isso que ela tem runa tank ainda, velho. Caraca, meu amigo. Que potência de build, velho. Que potência de build, Suvão. Cê tá aí, é doido? Ah, ó como ele joga, Suvão. Caralho, o cara é bom, mano. Ih, rapaz, mas daí morremos. Morreu sim. É nada. Eu tô sem o de ter agora. Sei lá, velho. Porque ele é bom, tá ligado? Ele é bom, Suvão. Não sei, velho. Cê é louco. Ih, vai morrer os dois, hein? Ih! A pessoa não é gostar de sapo, não, ô... Ai, é pegado, hein? Hum... Ai, o cara foi salvar e morreu junto. Tuts, tuts, tuts. Se eu entro na TR com uma boa ult e um bom Q... Ah, ele tem cronômetro e eu não posso entrar lá, velho. N.A. E aí, rapaz, o cara tá com um cronômetro ali, velho. Não, amigo. O cara tá com um cronômetro, brother. Que penta o quê, cara? É por isso que tu tá aqui no diamante, cara. Porque você quer fazer um penta com o cara dentro da fonte de cronômetro, cara. Não é assim que joga LOL, rapaz. Que isso, velho? E aí, rapaz, o cara tá com um cara dentro da fonte de cronômetro.